Ouvir com o vídeo, canal de Mauro C. Jesus. Oi pessoal, nós que somos garimpeiros, quando saímos para garimpar, encontramos certas peças, a gente fica muito exasmado. Encontrei essa peça aqui, que diz que é da República Inca, 1097. Eu falei, nossa, será? Mas a gente tem que tomar cuidado com certas coisas, né? Porque, às vezes a gente pega, acreditando em gato por lebre, né? Isso aqui parece uma moeda, mas não é. É uma moeda que todos acham que é uma raridade. Não é moeda nem da República Inca, em muito menos de 1097. É uma fichinha vendida como souvenir? Lá no Peru, coisa do gênero, sem valor comercial e nenhum valor numismático. Vale apenas com uma curiosidade. Então tá aí, vocês podem ver que ela tem, eu pensei que tinha, que era uma moeda que tinha soldado aí uma argolinha para fazer algum tipo de chaveirinha, alguma coisa parecida. Mas, segundo aqui o blogger do M Germinário, numismática, foi de lá que eu tirei esses dados aqui. Ok? Mas é uma curiosidade, se alguém encontrar uma moeda assim, ela fica sabendo. Porque se eu ler aqui, ó, amor e divórcio... Olha lá, Uno Inca Peso. Aí tem lá a foto do personagem aí, República Inca, com M, que é 1097. Aí a pessoa tende a ficar eufórica, né? Ah, eu achei uma moeda rara. Mas tá aí. Eu apresentei mais essa moeda para vocês para esclarecer, né? Porque também quando eu encontro aí, eu fiquei bastante entusiasmado, né? Fiquei aquela coisa, nossa, será que eu achei um tesouro? É isso aí, pessoal. Mais um aí para vocês compartilhar comigo aí, né? Mais uma curiosidade para quem não a viu ainda. Ok? Um abraço a todos. Tamo junto.